O Superior Tribunal de Justiça manteve decisão que rejeitou a ação de improbidade contra a ex-governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, por projeto da Sudã. O Ministério Público pretendia dar sequência a uma ação de improbidade administrativa contra a ex-governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, relacionada a supostos desvios de mais de R$ 100 milhões em recursos públicos no projeto USIMAR, coordenado pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia à Sudã. Mas a primeira turma do STJ manteve uma decisão do Tribunal Regional Federal da primeira região contrária ao recebimento da ação. Para o colegiado, o TRF1 agiu corretamente ao fazer prevalecer o entendimento do Supremo Tribunal Federal que, analisando os mesmos fatos na esfera criminal, rejeitou a denúncia contra a Rosiana Sarney, que na época exercia mandato de senadora e tinha foro por prerrogativa de função. Segundo o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator do caso, a denúncia criminal não foi rejeitada no STF por simples ausência de provas. Mas por que, na visão daquela corte, não houve ilicitude na conduta de Rosiana Sarney? O ministro mencionou ainda trechos da decisão do STF, no sentido de que não devem ser admitidos processos penais sem qualquer indício de autoria.